E aí pessoal, aqui é a Gaia e se você joga Heroes of the Storm, está nesses últimos tempos dentro de um conundro, dentro de uma problemática que é muito curiosa, pelo menos ao meu ver de analista de discurso, por quê? Essa é a nova heroína que entrou em Heroes of the Storm, que é um jogo online, um MOBA, e ela vem de World of Warcraft, e o que está causando muito problema é que as pessoas estão muito irritadas com a aparência dela, pra variar, mas muito irritadas com a aparência dela. E estão dizendo que ela é gorda. Eu não vou entrar aqui nesse vídeo pra falar sobre os padrões de beleza da sociedade, etc, quem é gordo, quem não é, isso aí não é meu objetivo. Meu objetivo aqui é falar sobre dois aspectos muito curiosos. Um é sobre o aspecto cultural brasileiro, porque com todo mundo que eu falei, eles não acharam a Alex Strasa gorda, de forma alguma, e aí é uma coisa muito curiosa, do que como os padrões de beleza mudam de sociedade pra sociedade, ela é basicamente uma paniquete, o tipo físico dela. Uma mulher mais forte, maior, então é uma coisa assim que, e para os Estados Unidos, essa mulher é, porque os Estados Unidos é a base fundamental do Hotz, a base dos jogadores é dos Estados Unidos, então para eles ela é gorda. Então, é muito curioso, isso é uma questão cultural, e a outra questão que eu gostaria de falar, é especificamente sobre adaptação de personagens de mídias diferentes. Por que eu falo isso? Aqui está a imagem de Alex Strasa de WoW, ou pelo menos a imagem de conceito dela. Essa é uma imagem que não dá pra ver completamente o tipo físico dela, mas aqui dá pra ver melhor. Minha gente, vocês conseguem ver aqui as costelinhas aparecendo, a barriga extremamente magra. Olha, isso aqui é a forma de alguém que passa fome. Quem já conheceu alguém que passou fome na vida, e quem conhece qualquer um que tenha um tipo físico desse tipo, isso aqui é o tipo físico da fome. Essas costelas só aparecem assim quando a pessoa está se matando para conseguir ter essa fome, e é uma forma extremamente doente. Mas ela é um personagem, é um personagem de desenho, um personagem de jogo, então para ela ter essa forma é irrelevante. Ainda mais sendo uma rainha dos dragões, que controla a forma humana que ela quer, então ela poderia ter a forma que ela quiser, só poderia ser uma bolinha de carne também, que não faz diferença. Então, a grande crítica que está sendo levantada, como vocês podem ver, é que esta forma aqui é muito diferente da forma que ela está no jogo. Essa forma daqui. E esta realmente é muito mais magra, muito mais fina do que esta daqui. Reparem. Então, isso é muito curioso. A adaptação de personagens, e aí vem uma questão. Apesar de eu achar muito mais fisiologicamente correto e mais interessante que uma rainha dos dragões seja uma mulher maior, mais forte, e que não seja praticamente anorexia, isso aqui é a anorexia que ela está, isso aqui é literalmente ela está anorexica aqui, morrendo e passando fome. Isso aqui é a forma de alguém que está doente, sofrendo. Então, eu prefiro muito mais esta forma daqui, que inclusive rebate a forma de uma rainha dos dragões, do que necessariamente essa. Mas não vem isso ao caso. O caso é, esta é a forma canônica. Esta forma dela super magra é a forma dela canônica. Portanto, é a forma que as pessoas esperavam que ela teria. Inclusive, algumas pessoas já fizeram até aqui uma imagem de como ela deveria ser no jogo. Muito mais próximo da forma real dela nos jogos de World of Warcraft. Então, a parte, o pessoal que critica dessa forma, realmente é uma crítica bastante plausível. É de se esperar que o pessoal tentasse fazer o mais próximo do original. Ou pelo menos da base da maioria dos fãs. Novamente, aí você pode contra-argumentar que ela sendo a rainha dos dragões, e ela tomando uma forma humana simplesmente porque ela quer, ela pode mudar a forma para a qual forma ela quiser. Além disso, existe a questão de novos públicos, públicos diferenciados. Não sei qual é o público que está jogando WoW, não sei qual é o público que está jogando Heroes of the Storm. Então, pode ter havido uma pesquisa de mercado em que o pessoal estabeleceu que os jogadores prefeririam esse tipo de forma. Então, é muitas coisas. Além disso, a questão de visibilidade na mídia, em que formas como essa daqui, extremamente anorexicas, estão cada vez sendo menos bem vistas. Então, considerando que Heroes é um jogo que quer vender, eles podem ter adaptado para esta forma, para causar menos problema para as pessoas. Enfim, tudo isso remete à questão desta nova forma. E, novamente, vou voltar para o segundo ponto, que é a questão da cultura. O que eu achei mais engraçado é que o pessoal está falando que ela está gorda. E, literalmente, alguns chegaram a dizer que ela está obesa. E é impressionante. Eu acho que se eu mostrar isso para a maioria dos brasileiros, e das brasileiras, nenhuma mulher ou homem vão falar que ela está gorda. Isso aí mostra os padrões diferentes de beleza, de cultura. onde uma mulher como essa, que é literalmente o tipo de mulher que aparece no pânico na TV, é o tipo de mulher que é chamada aqui de paniquete, aquelas mulheres de academia e tal. Esse tipo de mulher é quase que o ideal de beleza feminina aqui no Brasil. É um dos ideais de beleza feminina no Brasil. Enquanto, ao mesmo tempo, é um modelo de beleza para ser chacotado, para ser feito piada, para ser odiado fora, nos Estados Unidos. É muito engraçado, ao ponto de que ela é considerada gorda, muito gorda, obesa. Isso é impressionante. Obviamente, eu não vou, de novo, reiterar. Não vou entrar aqui nos padrões de beleza que determinam essas questões. Eu vou entrar simplesmente na questão cultural. Onde uma mesma pessoa pode ser considerada o exemplo ideal de beleza num país, numa cultura, numa nação, e ser considerada horrível em outros. E é muito engraçado isso. Muito engraçado. E é isso aí. Do ponto de vista de adaptação de personagem e do ponto de vista cultural, este é o vídeo que eu quis falar, porque eu achei um fato inacreditavelmente estranho o que está acontecendo. O pessoal está havendo uma loucura nos fóruns, do pessoal reclamando e querendo que ela fique assim. Então, é engraçado. Eu quis já apresentar para vocês. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou-os.